Sou PM, meus horários são variados, um dia trabalho de dia e outro à noite. Qual sua recomendação de descanso antes do treino e depois das noturnas, se você deva adicionar uma refeição? Emília, o que eu te recomendaria é sempre treinar antes do trabalho, principalmente quando você vai fazer o turno noturno. Então, treina antes do trabalho, no turno noturno, e no diurno, precisa ver como é a tua escala, porque assim, se você for entrar às 7 da manhã, precisa acordar às 4 e meia para treinar, das 5 e meia às 6 e meia, é ruim, né? Você precisa dormir, né? Aí eu acho que não teria outra opção, senão você treinar depois do seu turno. Cara, sabe que no Quartel da Rota tem um espaço para... tem uma academia que o pessoal fez lá. Na base do GAT, tem uma academia que a galera treina lá. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente podia implantar, né? Bora falar com o Tarcísio, para ver se ele está disposto aí. Mas a gente dá um jeito. Mais de lei. Quando você for trabalhar à noite, treina antes do trabalho. Quando você trabalhar de dia, treina depois. O que provavelmente vai te conferir um horário de treinamento, uma janela de treinamento, que é entre as 5 e as 7 da noite, né? 5 da tarde, 7 da noite. Não é horário ruim, você só precisa estar bem alimentado, né? 11 da tarde. E aí E aí